Música Duas cadeiras vazias Os oponentes mais cotados nas pesquisas eleitorais, Eduardo Braga e Amazonino Mendes, não compareceram ao debate. A ausência deles foi destaque nos jornais impressos e portais de notícias de todo o Estado. Nas redes sociais, os detalhes foram postados em tempo real e logo o debate da Bande Amazonas foi parar na lista dos assuntos mais comentados no Twitter. Já na manhã de hoje, nas ruas, a população opinou sobre a apresentação dos candidatos. Apresente seu projeto, o que vai fazer para melhorar o Amazonas, mas não ficar falando mal um do outro. Porque isso aí nós já estamos cheios dessas conversas de lado do ar, fulano roubou aqui ou fulano roubou ali. Se eles estão roubando hoje, que nem muitas pessoas falam, porque nós mesmos colocamos. Esse cientista político disse que os candidatos até cumpriram suas estratégias de marketing, como bom candidato, formulação de propostas para o Amazonas e processo de debate e embate. Mas que eles gastaram muita energia falando do passado e não do futuro. Para ele, faltou mais propostas. As soluções futuras, o caminho que o Amazonas deve trilhar, a solução para resolver os problemas graves do país e do Estado, acho que faltou os candidatos trabalharem mais nisso. Faltou energia para isso. O especialista ainda contribui, que esse é o momento para que os eleitores analisem seus candidatos. Os eleitores estão muito mais críticos, estão muito mais arredios com relação ao processo político. É uma pena. Eu acho que o eleitor tem que ter consciência de que a saída para os problemas nacionais, a saída para os problemas do Estado da Amazônia, é o eleitor. É estar na mão dele, com o título, para que vote. E vote bem, porque votando bem, nós teremos bons gestores. Tendo a mão dele, nós teremos bons gestores.